Na aventura de hoje a família do Hulk vai acabar dando um xilique e batendo no seu próprio filho porque afinal ele foi uma criança muito mal criada mas nada que ele não aguente, afinal ele é o bebê Hulk então eles vão acabar indo até um local para colocar o seu filho para ver se ele tenta melhorar porém nesse local é um local mal assombrado onde tem zumbis e esses zumbis vão acabar mordendo a família do Hulk e eles vão se transformar na família do Hulk zumbi fica no vídeo até o final para desembolar essa história porque está muito divertida e agora, bora lá! Mamãe, mamãe, mamãe! Eu quero que nós encontremos o papai para a gente brincar! Eu quero ser bombeiro! Ai, filho, bombeiro nós não podemos ser porque bombeiro é vermelho e os Hulk são verdes, meu amor! Eu quero ser bombeiro! Meu Deus, eu já quero ser bombeiro! Mas, seu Catiço, para você ser bombeiro você tem que pelo menos andar, Catiço! Para de ficar aí chorando e vamos logo, sei lá, ser policiais porque é muito melhor que bombeiro assim nós cometemos o crime, nós combatemos o crime ao invés de combater o fogo! Não me bate, mamãe! Tá bom! Vamos ir para o lixão porque hoje eu quero vender todo mundo e botar todos os vagabundos na cadeia! É, parece que ele está um pouco ferrado! Criança mimada! Toma, mamãe, não! Toma! Ah! Sai daqui, Shihunk! Ah, sou danada! Toma aqui! Não, papo, filho não! Filho não! Ai, papai! Se fizer birra, só vai ficar de castigo, moleque! E aí, Shihulk, beleza? Olha o que você fez com essa criança, tô na posição fetal! Hahaha, é isso que ela merece! Agora, eu tenho que te chamar para uma aventura super épica, Shihulk! Ai, qual aventura, meu amor? Nós temos que ir para um lugar que se chama Sammy! Ai, meu amor, agora que eu fui notar! Eu tava querendo ser policial com o bebê! Eu achei que você queria ser bom, bom, bom! Bebeiro! Bebeiro? Pronto, agora eu peguei aquele negócio aqui e vamos levá-lo para o cemitério para enterrar! Bora! Ah, o quê? Ele morreu ou não morreu? Eu acho que não, eu acho que ele só desmaiou, amor! Eu só dei um tiripaque nele, eu sei que ele é um Hulk, ele é bem resistente, ele nunca morreria com um chutinho de nada! Ah, verdade, ele só deve estar dormindo, meu amor! É, é, lógico! Ai, ai, vamos então para um local interessante para a gente botar esse corpo! É, galera, se eu fosse você já ia deixando o like nesse vídeo, porque esse Hulk tá muito estranho no vídeo de hoje! Ah, eu não sei o que tá rolando com a família dele, mas eu acho que eles vão virar super zumbis! Então vai deixando o seu joinha no vídeo se você curte esse tipo de vídeo de família zumbi, porque vocês curtiram o vídeo do Homem-Aranha Zumbi! Deu muita view e vocês amaram! Então eu tô trazendo a do Hulk e se vocês gostarem também eu posso trazer a do Sonic e etc! Então agora, bora ver o que o Hulk e a sua família vão fazer! Ai, amor, estamos chegando aqui na... Ai, meu Deus, esse lugar está muito assustador! E isso daqui não era para ser um cemitério? Na verdade não é um cemitério, isso aqui é... Eu não sei... É o crema! É o crema! Oh, ouviu isso, amor? Barulho de zumbi! Ai, meu Deus! Será que o nome dele é João? Eu acho que é... Esses efeitos sonoros sempre estão na mão dele... Ai, entendi, entendi... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ai, eu tenho medo, amor... Eu tenho medo... Não, mas olha... Olha o seu tamanho... Olha o seu tamanho... Como que você vai ter medo de zumbi... Eu preciso da minha bombinha... Eu preciso da minha bombinha de... De asma... Ai, 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 amor... Você vai ver a bombinha, amor... Você vai ver a bombinha, vai... Hã? Que bombinha? Amor, deixa eu te falar uma coisa... Os zumbis não existem... Eles só são... Coisas de filme... Eu ouvi o barulho de novo... Ah, você ouviu o que, meu amor? Para com isso... Hum... Meu Deus... Tipo, o quê? Olha os zumbis vindo aqui... Ah! Não, 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 não... Não, não, não... Eles querem o bebê... Eles querem o bebê... Corre, amor... Corre, amor... Eles não podem me morder... Eles querem o bebê... Olha o barulho dos zumbis que eles fazem... Ah! Ai, meu Deus... Toma! Meu Deus, eu já tenho o Walking Dead... Ai... Venha, amor, derrota eles... Toma, zumbis... Eu tô me sentindo no Michael Kod... Ai, ele me mordeu... 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 Eu, agora, vou derrubar barreiras! Ele desceu, ele desceu, ele desceu! Ai, cuidado filho! Tem que cuidar agora que vamos acabar com tudo! Remessa for business! Chegou agora, graças a Deus! Auxílio moradia e os... É bom que agora o presidente vai poder ganhar voto com o auxílio barreira, meu filho! Na verdade é o prefeito! E o príncipe, nosso filho da moto! Bebê! Bebê! Vamos comer cérebro! Vamos comer cérebro! Vamos comer cérebro! Amor, eu tô me divertindo pra caraca! Vamos comer aquelas pessoas ali! Olha só! É um obelisco de Petrópolis! É um obelisco de Petrópolis! É um obelisco de Petrópolis! Não, não, não! Deixa eu cair de boca! Acarem! 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 Olha só que loucura que aconteceu com a família do Hulk, parece que eles realmente viraram os super zumbis do mal E eu não faço a menor ideia de como a gente pode reverber essa situação, mano Porque, sinceramente, esses zumbis estão um pouco mais perigosos do que eu pensava Bora ver isso daí e vamos ver se eles vão conseguir voltar a ser normais Rocha alienígena Amor, vou encostar nessa rocha pra ver o que ela faz Eu também O quê? Cuidado, moça Ai, meu Deus do céu Caiu uma barreira na rua Graças a Deus Eu voltei a ser o incrível Hulk Galera, muito obrigado pelo like de vocês Nós conseguimos salvar a família do Hulk de virar zumbis Esse vídeo foi super incrível, espero que vocês tenham se divertido assistindo Então, lembrando, tem três vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games Pessoal, pra quem não sabe, eu moro em Petrópolis, então Deu uma super tragédia aqui Por isso que eu tive que demorar um tempinho aí pra me mudar e tudo mais Mas agora eu já vou poder voltar a gravar pra vocês Beleza? Então, tamo junto E até a próxima Tchau